E amanhã às 16 horas você vai acompanhar aqui na NBR a entrega do Prêmio Professores do Brasil do Ministério da Educação e o de gestão escolar promovido pelo Conselho Nacional dos Secretários de Educação. A ideia é valorizar boas práticas em educação que contribuam para a melhoria da educação básica brasileira. Esta edição do prêmio recebeu mais de 11 inscrições de professores de quase 8 mil escolas em todo o país.